Os jovens costumam sempre dizer que não sabem rezar e que não arranjam maneira para como fazer, mas eu acho que saber rezar é muito subjetivo, porque nós podemos estar em qualquer lugar, podemos estar no autocarro, podemos estar no nosso quarto sozinhos, podemos até estar com amigos e podemos estar a rezar. Eu tenho bastantes distrações quando estou a rezar, pensamentos intrusivos, e às vezes tenho mesmo que pedir a Deus para me tirar esses pensamentos intrusivos, mas sem ser isso, outras distrações que eu posso ter também é o tempo, de achar que não tenho tempo e que estou sempre a adiar, por isso eu acho que é, de certa forma, arranjarmos um tempinho, por muito que nos custe, nós podemos estar em qualquer lado a rezar, porque rezar ao fim e ao cabo é falar com Deus. Rezar é um caminho, é um caminho que pode ser sozinho, pode ser em conjunto com amigos que possam nos ajudar nisso, por isso não saber rezar não é desculpa, porque rezar é sem dúvida algo muito subjetivo.